E sábado foi o momento da Vigília Pascal. O fogo sagrado lembrou a ressurreição de Jesus Cristo. Considerada a mais importante de todas as celebrações da liturgia da Igreja Católica, a Vigília Pascal reuniu dezenas de fiéis na Catedral Metropolitana de Goiânia. É muito importante para nós cristãos participarmos desse tríodo da Semana Santa. É a Vigília das Vigílias, uma das missas mais importantes do ano, ou seja, a missa mais importante, que celebramos a vitória da morte, Jesus ressuscitou para nos salvar do pecado e nos dar a vida no céu. A Vigília iniciou com a liturgia da luz. Do lado de fora da igreja, a fogueira foi acesa e de uma única chama começou a renascer a esperança cristã. O fogo representava Cristo ressuscitado. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Austin Cruz, abençoou o fogo. A luz de Cristo que ressuscita, resplandecente. Dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. E assim, o fogo sagrado foi usado para acender o sírio pascal. Logo em seguida, os fiéis acenderam as velas e a Catedral Metropolitana ficou toda iluminada. Durante a cerimônia, os católicos celebraram a passagem do momento de dor para a alegria de Jesus ressuscitado. Depois de 40 dias, os fiéis voltaram a cantar glória e aleluia. Glória a Deus, lá nos céus, lá nos céus, lá nos céus, amém. Aleluia, aleluia. Afinal, Cristo passou da morte para a nova existência e vive para sempre. Depois da liturgia da palavra, teve o batismo de três jovens. E os fiéis presentes também renovaram as promessas do batismo. Outro ponto alto da missa solene foi a tão esperada comunhão pascal. Os católicos deram graças a Jesus por sua gloriosa ressurreição, que não deve ser lembrada apenas durante o período pascal. Essa ressurreição deve ser diária, na verdade. Durante a Páscoa é uma experiência única durante o ano, mas ela deve se repetir cada domingo, pelo menos, que é quando a gente celebra a Páscoa, a pequena Páscoa de Cristo. Obrigado. Obrigado.